Eu bebo e sinto saudade de alguém Ainda que sóbrio, não sinta por ninguém Será que a gente é mais verdadeiro? Bêbado, eu não sei Talvez a gente vire de sentir a comandor Mas quando a gente bebe, perde todo esse temor Coisas como sempre algaros de amor Acordo todo dia com preguiça de acordar Sentindo que anda frágil o meu plexo solar Mas tomo aquele cafezinho bem quente Não sofro nem pareço um cara carente E acho até engraçado O colega do trabalho que reclama apaixonado Num gesto irmão solidário Acompanho o amigo e vou pro bar ao lado Então eu bebo e sinto saudade de alguém Ainda que sóbrio, não sinta por ninguém Será que a gente é mais verdadeiro? Bêbado, eu não sei Talvez a gente evite sentir alguma dor Mas quando a gente bebe, perde todo esse temor Pois estamos embriagados de amor Agora aqui na mesa já tá meio diferente Pois tudo que eu queria era você na minha frente Eu tomo Tô querendo tanto um abraço Eu sofro Canto junto e levanto o braço E o meu amigo coitado Não entende de repente Eu que tô apaixonado Me diz que não é otário Vai embora e me deixa aqui bebendo solitário Eu bebo e sinto saudade de alguém Ainda que sóbrio, não sinta por ninguém Será que a gente é mais verdadeiro? Bêbado, eu não sei Eu não sei Eu não sei